Ó, o cartório eleitoral esteve aberto na manhã de hoje, vai ficar aberto ainda até daqui a pouquinho, pra atender você, pra regularizar as pendências, já que este ano temos eleições. Vamos ao vivo com o repórter Emerson William, aqui comigo neste feriado. Bom dia, Emerson! Como é que tá a movimentação por aí? Bom dia, Israel! Bom dia, Mari! Bom dia pra você também que está acompanhando o TVC agora. Exatamente, estamos aqui no cartório eleitoral de Três Lagoas. A movimentação, vou pedir pro meu cinegrafista Maxi, vou mostrar. Bom, tá até com muitas pessoas aqui, né? Tem muitas pessoas aqui na fila também aguardando pra fazer a regularização do título. E aí o pessoal tá comparecendo aqui pra adiantar já o serviço aí, pra não deixar o título cancelado e poder votar nas eleições municipais que ocorrem em outubro deste ano de 2024. E sobre esses serviços que o cartório está oferecendo, nesse período, né? Que tem até a semana que vem pra fazer regularização, eu vou conversar com a Vanessa Barroso, que é chefe do cartório eleitoral aqui de Três Lagoas e região, que vai falar pra gente sobre esse plantão e sobre os serviços que a população precisa fazer até esse dia 8. Vanessa, conta pra gente, quais são os serviços que estão sendo oferecidos nesse momento, durante esse período de plantão aí? E por que o pessoal precisa fazer a regularização do título? Sim, em anos eleitorais, o Cadastro Nacional de Eleitores, ele é suspenso, ele paralisa, pra que as eleições sejam preparadas. Então, esse ano, em 8 de maio, ele se encerra. Então, as pessoas que precisam transferir, fazer o primeiro título, fazer uma revisão, que é uma mudança de algum dado no Cadastro Nacional de Eleitores, e também as pessoas que têm o título cancelado e que precisam regularizar, são aquelas que não votaram em três eleições e não justificaram, ou aquelas que não compareceram à revisão de eleitorado, em 2019, a biometria, e depois também não vieram mais ao cartório. Essas pessoas precisam de regularizar até o dia 8 de maio, pra poder ficar quítico à justiça eleitoral e pra poder votar na eleição desse ano. Se o título dessas pessoas permanece cancelado, pode ocorrer alguns problemas, né, Vanessa? Você pode citar alguns deles? A quitação eleitoral, ela é exigida pra passaporte, pra matrícula em faculdade, pra financiamento, então ela é exigida pra vários atos da vida civil. Então, o ideal é que a pessoa esteja quítico com a justiça eleitoral. Inclusive, até pra quem for assumir concurso, né? Lembrando que nesse fim de semana nós temos o concurso nacional unificado, então se a pessoa não regularizar o título, ela não vai nem poder assumir o concurso caso passar, né? Exato, precisa estar quítico à justiça eleitoral. Certo, Vanessa, e por isso que vocês também estão atuando aí em plantão até o dia 8 de maio. Você pode falar pra gente os horários que o cartório eleitoral está funcionando, inclusive hoje e nos fins de semana também, que a população aí tem mais tempo pra comparecer? Nos fins de semana, hoje, né, dia 1º de maio, no sábado e no domingo, o cartório vai abrir das 8 às 13 e durante a semana de 8 às 18. Então, pessoal que está aí, né, em casa, está curtindo esse feriadão, pode comparecer aqui ao cartório eleitoral que vai estar aberto, né? Obrigado, Vanessa, pelas informações. Então, quem está aí curtindo esse feriadão em casa nessa quarta-feira, até às 1 da tarde o cartório vai estar aberto aqui no fim de semana, como a Vanessa citou também, até às... Desculpa, no fim de semana também até às 1 da tarde e durante a semana até às 18 horas. Então, não tem desculpa pra pessoa que precisa fazer a regularização do título. Lembrando que, como nós já divulgamos aí nos noticiários do Grupo RCN de Comunicação, mais de 4 mil eleitores estão com os títulos cancelados aqui em Três Lagoas, de um total de 86 mil. É muita gente que precisa comparecer ao cartório eleitoral e pode já estar vindo. Vamos evitar de deixar pra última hora, que a gente só tem a semana que vem pra fazer essa regularização e já vim aqui agora. Bom, como vocês podem ver, não tem muita gente na fila e ainda tem tempo pra você vir. É o Grupo RCN já na cobertura da pré-eleição aí de 2024. Eu volto com vocês aos estúdios.